Todo erro ou todo medo é sempre uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Uma coisa é você estudar, você se dedicar, você vai lá e se dedique, estuda. Isso é muito importante. Mas só que certas coisas, as fichas só vão cair quando você estiver na jornada. Você vai ter que passar por isso mesmo. É claro que com o tempo você vai ganhando o quê? Experiência. E essa experiência vai te ajudando, não é verdade? Ela vai te ajudando. Mas só que no início, ai William, eu estou no início. Então no início não vai ter jeito, você vai ter que encontrar um ambiente seguro e vai começar. Isso não é exclusividade sua. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Ou seja lá se começou em uma indústria nova, ou seja se está fazendo algo novo. Seja lá o que você está fazendo de novo. Sempre, sempre, sempre você vai ter que lidar com esse medo de começar. Vai sempre calibrando. Vai devagar, vai vendendo aos poucos. Vai, sabe, vendendo para pessoas mais próximas, sabe? Então vai com calma. Vai, prepare todo o ambiente para que se algo realmente aconteça, você esteja ali preparado para que não seja... Você não aposte todas as suas fichas em algo, sabe? Então vai ali devagar. Vai ali fazendo as coisas acontecerem. Mas atravesse a linha do medo. Passa pequeno. Estude bastante, sabe? Pegue bastante. Siga os passos ali do Rota Upgrade. Vai lá. Siga realmente os passos ali para que você fique atento a cada detalhe. A cada ponto que você pode ali oferecer para o passageiro. Falar para ele. Sabe? Para que você possa ter mais segurança e gerando segurança sim nele. Porque uma vez que você gera bastante segurança no passageiro, mesmo que algo dê errado, você já se antecipou. Você já falou para aquele passageiro o que poderia dar de errado. E se alguma coisa der de errado, olha só, você já avisou ele. Isso tranquiliza o passageiro, não é verdade?